Olá, eu sou o Mr.Bolf e vou-vos ensinar como estar na sessão pública a sol. Como podem ver, eu estou numa sessão pública a mal. Basta só fazer isto. Definições, rede, configurar rede, utilizar a ligação que vocês tenham, personalizada. Seleciono a rede que vocês estão ligados. O dílpê automático. Deixe-se no set bar subspecial. O Dnes Automatic MQ Manual 24-8-7 E depois o proxy não usado. E agora eu vou botar na prazer tia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.